sejam todos bem vindos ao meu canal para quem não me conhece eu sou o anderson e hoje a gente vai estar mostrando aqui como fazer uma raia uma raia gira aí eu já peço por gentileza para vocês estão chegando agora já se inscrever no canal aqui ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para vocês aqui ó vai sair mais ou menos desse formato aqui ó uma raia gira só que esse daqui é de 45 centímetros e esse daqui é tudo um 6 ó não sei lá central e não sei nem gravado né tá vendo aí se caso vocês quiser fazer mais ou menos dessa medida aqui aí seria bom vocês colocar aqui ó na seda aí vocês risca aqui em volta assim ó do lado do outro aí aqui você deixa um centímetro mais ou menos aqui um pouco maior para fazer a barrinha para dobrar aí se caso você não quiser fazer dessa forma com risca sem a seda você pode pegar a medida do lado da lateral e a parte de cima também dá certo aí essa daqui a que não vai fazer ela lá de 45 e lá é tudo fibra de 16 né essa daqui não é 16 na central e ela é de 43 centímetros e essa daqui é 14 a envergadura ele é 51 e meio aí eu vou estar fazendo essa daqui para vocês aí acompanha o vídeo aí E aí E aí E aí E aqui que eu falei para vocês, é bom vocês deixarem esse daqui, ó. E aqui, você abre aqui, ó, para fazer barulho. E aí, olha aí. Pô, né? Aqui é a metida da tela. Aqui é o que eu nunca fiz, que nem eu nunca fiz isso daqui. Aqui é o que eu nunca fiz. Aqui é o que eu nunca fiz. E aí vocês perguntam, por que tão fina assim, né? Por que ela é tão fina, a fibra dela? Porque essa daqui é para ela ficar bem leve, né? Porque ela é pequenininha, né? Esse aqui é um 6 e um 4. E é bom soltar com o fio 10 ou fio 24. Quanto mais a espessura da linha for mais fina, melhor é. Porque se for um fio 4 ou uma espessura maior, ela fica muito carrega, né? Aí não dá para você controlar ela. Aí aqui é mais rápida, né? Aí aqui, ó. 32 e 32 aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. E essa daqui foi o aproveitamento da sobra, da seda, ó. Ficou legal, viu? É um master estirante, tá? Aí depois tem que colocar no alto, aí vai fazer esse estirante aqui, ó. De 3, tá vendo? Olha aí, ó. Vamos fazer nessa outra ali, ó. Aí no dia que for para for no alto, aí a gente faz o estirante e já coloca ela no alto para você estar olhando para ver como fica. E aí E aí E aí Tchau.